Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixa o like insano que hoje eu vou estar gastando esse gift card de 100 reais pela primeira vez aqui no Free Fire e gemando muito a conta de um inscrito miúdo que ganhou o último sorteio, eu não sei se ele gastou diamantes ou não, a gente vai conferir a conta do moleque vou tentar pegar o máximo de skins e também se esse vídeo bater a meta de 5 mil likes eu vou doar esse gift card de 50 reais pro comentário que tiver mais like, então bora participar, comenta aí, deixa o like, acompanha o vídeo até o final que também eu vou escolher um de vocês pra fazer o próximo vídeo gemando, gastando gift card de 100 reais galera, bora fazer esse vídeo estourar, compartilha pra todo mundo e agora vamos entrar no jogo, conferir a conta do moleque e tentar pegar o máximo de skin pronto, tô aqui na conta do inscrito que ganhou o último sorteio, ele tá com 5 diamantes do lobby bora ver há quanto tempo o moleque joga e tropa, será que a conta dele é gemada? leva 54, joga há muito tempo e joga muito mesmo doidão não comprou o passe ainda, vamos vir aqui no cofre conferir as skins se liga só, tem alguns cabelinhos insano, já pegou algumas skins braba será que foi gratuita? essa aqui eu sei que é gratuita, popzeira demais essa aqui também, diamante royale essa acho que foi em caixinhas essa aqui desalmada também é bacana essa aqui eu acho que conseguiu em caixas e agora tropinha, será que foi com diamantes do lobby? será que foi tudo gratuito? ou gastou dimas? bom galera, não importa se ele gastou diamantes ou não o sorteio é pra todos vocês então acompanha o vídeo até o final pra ser o próximo pra mim tá gemando pronto, comprei os diamantes com o gift card de 100 reais consegui aí 2.590 dimas já vamos coletar tudo que tiver aqui de evento de recarga e deixem o like aí, quem quer ser o próximo pra mim tá gemando ou ganhar o gift card de 50 reais, tropinha mas vai uma dica agora precisa assistir o vídeo completo até o final e compartilhar pra todo mundo pra ganhar um sorteio mais fácil peguei esse emote brabo aqui, decodificado aliás, decodificando, muito top um emotizão aí pra coleção e aí, será que a conta do moleque vai ficar insana? vamos vir aqui, tropa? já vou comprar um personagem brabo pra ele, doidão vou comprar o Alokzera aí, como sempre o melhor personagem tem que ser pego aí na conta da galera e aí, tropinha, deixa o like aí quem gostaria de ter o Alokzera e quem acha que ele é o melhor só pra mim saber, doidão personagem brabo já foi comprado vou lançar a braba aqui, doidão fazer o seguinte, ó vamos colocar a calça rosa também na conta do moleque topzera demais vamos vir agora nesse evento, ó níveis de desconto eu vou ver quantos porcento ele pegou tomara que tenha pegado acima de 60% de desconto eu acho que é o mínimo, né tropinha? bora lá, doidão e vocês, quantos porcento pegaram nesse evento? comenta aí pra mim saber deixa eu carregar, ó eita doidão, pegou 67 ah não, é 66 buga não, Dark vocês dão uma trocada aí, galera bora comprar aqui mano do céu, fiquei clicando mil vezes pra comprar duas caixinhas beleza, comprei duas vamos vir pro próximo vai aumentar o desconto aqui esse evento é um pouco demorado tropinha mas não sai do vídeo acompanha até o final que eu garanto que vocês vão gostar 5% doidão então o total aí já tá 71% tá topzera demais vou fazer o seguinte eu acho que eu vou pegar aqui embaixo o que que eu pego, tropinha? tem o pacote eu esperar o pacotezão baixar mano, vou pegar as caixas aqui olha lá, casa de papel plano bermuda milhona que chama muito top o que que eu pego agora também? o petzão aí do robô muito top e aí, galera será que amanhã vai vir algum evento insano aqui pro Free Fire? comentem aí quem sabe pra mim também ter certeza, doidão 71% mais 6% 77% foi o que eu consegui nesse evento e vocês, galera tá com quantos por cento nesse evento? gostaram? eu achei topzera demais ó vou pegar o pacote aqui ó principal plano bermuda urbano consegui pegar vamos ver aqui embaixo tropinha aqui que eu pego as caixinhas aí como sempre a gente tem que pegar também caixas da CBF caixas pacote dos brinquedos aí também mais caixas aí plano bermuda então tropinha vocês viram aí que nas caixas tá escrito tá escrito pacote mas eu costumo falar caixas porque era assim antes beleza? vamos vir aqui ó e agora doidão será que eu pego a mochila do cobra? tô na dúvida mano do céu bora pegar a mochila do cobra aí gostaria que comentassem também será que vale a pena pegar essa mochila? ela é top ou não? por cento e quatorze diamantes eu acho que vale muito a pena vamos vir aqui embaixo eu já vou tá pegando esse emote aqui ó sem desistir bora pegar o emotizão insano muito top e agora será que eu pego o pacote aí do encrenqueiro? bora pegar doidão 344 diamantes vamos ver o que tem aqui pra baixo mas nada de importante e aqui doidão vamos ver no primeiro bom galera no primeiro aqui eu só tenho as caixas bora pegar essas caixas todas também beleza doidão e aí galera será que a conta do moleque tá ficando top? comenta aí pra me saber eu acredito que sim não é muito diamantes mas é de coração e ele foi o ganhador do sorteio agora vai mais uma dica pra vocês quem mais compartilha o vídeo aí grupo de whatsapp facebook instagram pros amigos pede pra o amigo deixar o like no vídeo e o like no comentário de vocês que a chance de ganhar um sorteio é bem maior e seu próximo pra mim tá gemando aqui no FreeFuzz vamos vir aqui no evento ó farra de colecionadores doidão eu vou gastar pouquinho diamantes nesse evento porque ele é um evento muito difícil da gente conseguir pegar alguma skin mas bora tentar a sorte mano vamos lá deixa eu carregar primeiro eita tá demorando um pouquinho será que é normal ou é minha internet doidão pode ser o celular também bora vou jogar só nas tentativas de um vou jogar enquanto tiver o desconto aqui assim que sair eu não jogo mais taco desalmado topzera demais o emote do bangra mais um emote aí por nove diamantes beleza o nove dimas vale a pena o dia vim é um item bacana doidão aí já consegui a bandana dia dos mortos muito top só no giro de nove e aqui ó mano conseguiu um paraquedas doidão muito top também bora vir aqui a gente vai conferir ó vamos abrir as caixinhas primeiro tropinha vamos tentar pegar o pacote da CBF até hoje eu não consegui pegar permanente só temporário ó tokens bora tentar pegar o pacote do tijolinho 12 caixas vários tokens mano com certeza plano bermuda eu consigo pegar ou a P90 ou a prancha bora e aí af mano conseguiu um emote faz chover beleza agora vou tentar só de novo vem mano vem vem P90 P90 já de cara mais uma mochila aí braba demais por enquanto foi só esses dois pacotes por que galera tá muito difícil os eventos aqui no Free Fire quem tiver alguma dica de como pegar skins mais fácil comenta aí então pegamos a lock calça rosa conseguimos pegar alguns pacotes e skins vamos ver aqui no sorte royale primeiro e aí doidão eu tô na dúvida agora será que eu jogo nesse aqui tropinha mano do céu bom galera vamos ver aqui no escolha royale primeiro vamos jogar mais duas caixas vamos jogar mais um pouco paraquedas vai vir a mochila ou pet beleza petzão última tentativa provavelmente a mochila ó o emote do Bangra muito top bora caixinhas aí topzera demais por enquanto aqui já tá bom demais tropa desculpa aí as vezes eu acabar travando as vezes é por causa do aparelho aí a gente acaba enrolando a língua mano vinte é vinte e quatro tokens do diamante royale vamos ver se eu pego um pouco mais não só tenho dezesseis fragmentos então bora vir aqui doidão vou tentar a sorte jogar uma capitão maneiro não tinha ainda consegui pegar duas três agora é o último bora lá duas de dez na realidade bora 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 tem que vir mano vem 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 eita consegui mais um pacote para coleção é um diamante royale ele é um pouco mais simples mas tá bom demais bora ouro royale galera com certeza ele já pegou ouro royale já foi armor royale não vale a pena tô na dúvida se eu jogo na incubadora ou não se fosse vocês jogariam na incubadora tropinha comenta aí pra mim saber eu acho que essa incubadora tá insana doidão já esses pacotes aqui tropinha sinceramente eu não curti muito essa skin é muito brava gostaria de pegar aí ó topzera demais m18 olhar afiado e agora tropa vamos fazer o seguinte então vou gastar esse restante dos diamantes aqui na loja mano vou comprar algumas caixas primeiro vocês viram aí ó não tem nada de evento bacana rolando aqui pra gente jogar por mais que eu quisesse ó os eventos são mais simples mano consigo pegar a prancha surfando no dinheiro quase que eu esqueço bora pegar a prancha aí já deixa aquele likezão pra fortalecer quem não é inscrito no canal já se inscreve 17 tokens mano eu precisava aí de pelo menos 45 pra pegar um desses pacotes mano do céu o que eu faço agora tropinha bora pegar aqui a mochila também beleza e agora doidão será que eu jogo nesse evento aqui que ele tá um pouco caro ou eu volto aqui ó vamos fazer o seguinte eu vou vir aqui ó vou gastar o restante dos diamantes na loja doidão vai ter que ser aqui galera infelizmente o Free Fire tá cada vez mais fraco então quem pudesse ajudar aí a compartilhar o vídeo comentar né deixar o likezão eu agradeço demais e vamos com o tempo aí tentar erguer o Free Fire de novo beleza aqui mano vou comprar caixas eu acho que o melhor que eu faço é comprar caixas deixa eu ver quantos tokens eu tenho dessa apenas 6 então vou comprar só as caixas da CBF mano bora não deu desconto agora doidão tem que vir um pacote permanente vem 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 mano do céu eu ia ficar feliz pra caramba se tivesse vindo tudo temporário galera ó 22 tickets tudo temporário aí fica difícil doidão beleza bora vem aqui no cofre abrir todas as skins que a gente pegou de caixinhas foram só duas tá fraco os eventos hoje e os conjuntos ó eu tenho 3 conjuntos de skins esse aqui praticamente gratuito com diamantes royale esse é muito brabo a gente pagou agora e tem o conjunto aí conjunto plano bermuda urbano esse é muito top doidão vamos colocar aqui ó cadê mano ué sumiu eu não sei onde é que tá mano mas sumiu ali ah tá aqui ó beleza achei ó plano bermuda urbano eu tinha procurado achei que sumiu mas não ele tá aí insanamente insano e agora doidão se vocês gostaram deixem aquele like compartilha pra todo mundo que eu acho que a conta do moleque ficou topzera demais deixa eu ver vamos voltar aqui ó então tropinha o vídeo de hoje vai ficando por aqui deixa muito like espero que tenham gostado fiquem com esse vídeo insano e assim que bater a meta de like nesse vídeo vai ter os ganhadores até o próximo falou fui